Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e vamos com o momento de felicidade God of War 3, a nossa parte 3, vambora, da outra vez, a bateria acabou, ó, vambora Ô, rapaz, o que é isso? Caralho, o HP já tá uma merda que tá, esses vistos são chato pra caralho, velho Eu ia fazer o que? É Ai, caralho, qual é o botão que o cara aperta aqui, velho? Ai, ai, reclama do jogo Toda vez eu esqueço, meu irmão Pô, fudeu, amigo, os caras aqui deram o barco Deram pancada em como, velho? Vamos lá, vamos alofrar Eita, pô É bicho que sal o caralho, meu irmão Depois o Kretos que é ruim, o cara joga Não dá pra bater assim não, rapaz Reclamando Pra fazer a correria do amor Meu amigo, pera aí, filhão Só usar o negócio aqui, pô Vai, 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 vai O Kretos também demora 200 anos pra usar o negócio Faz sentido É, mas ele dá uma demorada Dependendo de onde você fica pra abrir Ele não abre Você tem que tá bem de frentezinho com a caixa Senão dá ruim Taca-lhe pau Taca-lhe pau Tá muito bom esse áudio do mundo Caralho, aqui é muita gente, viado Aqui é mais gente do que pessoa, mega Rapaz, eu tô achando que eu fiz merda, velho Eu tô achando que eu simplesmente deveria fazer o seguinte Acho que era pra tocar fogo nesse bagulho aqui pra ele explodir, velho Era isso mesmo Era Arrastar pra algum lugar, vai te tomar no rabo Você é burro Olha ali O Helio já tá como? Tá meio ruim, né? Tá ruim Caralho, velho Caralho, velho Tá devagar, fofo Pronto, pega uma cabeça de um beceu aqui Pronto A cabeça de um beceu É pra usar o bagulho, maravilhoso, amiga Aqui, ó, tem um negócio ali, velho Eu não mandei trocar de arma Não mandei Não mandei, não lembro, não Filho da puta do caralho Careca, filho de rapariga Mas é ele mesmo Tá doido, não era pra ficar escuro pra caralho Ninguém viu foi nada Que bicho cabuloso Esses moceguinhos É uma chateação, velho Caralho do céu, meu irmão Que negócio mais merda Esse negócio é muito puto, velho Maravilha, acabou Eu sou só mocego, velho Mas se fosse fácil Eita, porra, caí Não seria agora Se ele segura, se ele levanta Ele joga no modo fácil Ou no modo mais hardcore? Rapaz, cai de novo, velho Que merda do caralho Tá muito escuro É pra pular, meu irmão É pra pular duas vezes Subir e voar Filho de puta Ó os mobs Esses bichos estão chatos pra caralho Mas ele é Eu vou arrumar o balão, meu irmão Boba da peste Eu vou arrumar é nada Eu vou tomar é no cu aqui, velho Já vou morrer porque eu sou um imbecil, velho É isso aí Eu sabia que era um merda Ah, não fala assim Não, amiga É pra mirar ali Corno sujo Nossa Não, mas eu acho que ele joga com mais player na tela, não Hum Deitou, 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 deitou Que deu ruim Que deu ruim Esse filho da puta não quer mirar no negócio Agora que ele mira Depois de 200 anos Agora que o cara mira Agora eu tava precisando Ele não mira Vai, 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 crete Vai, crete Agora não, mana Eu não soltei o poder Hum Tá bobado da peste Pera aí, amizade Calma, é, amigo Oxi Caralho, velho O cara quer ser um cabulosinho pra caralho, velho Foda, velho Não, e a música vai deixando o bagulho mais escroto Que tá bobado da pé Calma Filho da puta, meu irmão Eu tenho bora da pé pra mirar o negócio ali Vamos lá, filho Você quer ir pra onde? Foi isso aqui Deitou Ah, eu não entendi que foi o que aconteceu, né? Porra, velho Isso aqui é chato pra caralho Vai tomar no cu Que cabulação do caralho Pega aí Sinta a ira do careca É encheção de... É, encheção Ó, se você não ficar de frente com o baúzinho Isso aqui eu nunca gostei, velho Sempre achei isso aqui uma bosta, velho Pelo menos até agora não deu merda Então quer dizer que o negócio aqui pra mim tá bom, hein? Tá bom, tá bom, tá bom Vai, 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 vai Vai, vai Não sei o que que tá vendo O pai não pegou Ai Não, a polícia tá ficando Ah, mais um pouquinho Ah, agora ferrou Agora vai ser uma... Ele fica, velho Ele faz questão de cair de cabeça Quer mostrar que tem gai É filho de rapariga Corre no safado Mas é o que? É aula de xingamento É ótimo Ele não sabe Ele não pula Ele não me obedece O que que tá vendo aqui? É pra ir de lado É pra ir de lado De lado Tô mandando, porra Filho da puta Caramba, quer me desobedecer O dono do videogame O dono do controle Pra você que comprou o meu e o seu Pô, mas aí dá pra ver de longe Cara, dá pra ver de longe Isso Porque é esquerda e direita É, eu às vezes... Pra chegar, você vai me dizer o caminho Era beleza Então é pra esquerda Quando o cara dobra a direita Aí não é pro outro lado Mas pô, você não falou esquerda, caralho Vai, vai Vai, vai, vai Capeta, filha Os bagulho é invertido, velho Eu não gosto de inversão, meu irmão Inversão, caralho No meio, é no meio Ele vai pra cima, velho Meu pra... Aí quando chega na hora do perrengue O cara se perde Olha pra isso É tipo agora, velho É uma merda É uma merda É isso Eu ainda bato aqui, velho Eu ainda meto a cabeça num negócio Tudo que eu precisava Era um caminho do satanai aqui, velho Vai, vai, vai Meio, 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 meio Lado, lado, lado Eu não sei nem controlar direito, velho Eu não sei nem controlar esse filho de puta direito Como é que pede que eu vou desviar de meteoro E ponto, acabou, velho Acabou o meu sofrimento Eu espero que sim Vamos lá, joga fora Joga todo mundo fora Lixo no lixo Agora é um cachorro Mas pelo menos o cachorro é mais light, velho Mais light? Vai, zero, zero, zero Círculo, círculo, círculo Me fizeram uma doideira aqui O cachorro é mais light, velho Esse lugar é uma merda Vou botar tudo de novo, velho Caralho É uma chatice esse lugar, velho Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice Ah, viu Ele quebrou o bagulho É chato do caralho Eu tô aqui um tempo da pet O cara chega ali É uma agonia da porra Segura essa Segura aí Feel the drama, baby Feel the drama Feel the fuck Melakai drama Bitch Eu escutei o barulho do negócio fazendo Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Bora, filho da puta O fogo tá subindo Meu Deus Às vezes não tem que salvar os aldeões Caralho, filha, ali Fiquei que nem imbecil Ali, esperando os caras querem sair do caminho Ninguém sai do caminho, não Tem que matar mesmo Eu esqueci que o crente é o cara que mata Acho que tem que matar Eu quero pegar Não? Aaaaaah Eu fui coçar o ovo na hora do pulo, velho Cai, cai, filho É pra cair aqui, vai Eu não quero 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 Pra acertar esse cara é cabuloso demais, velho Nossa Agora também ele dá dois tapas Acaba com o negócio, né O HP da peste que ele tira Hummm Tá meio de pedir O crente não tá falando nada Hummm Ele só tá olhando o que pode usar Animadinho Só quero as pernas O resto é pra ficar Só quero as pernas Tô pra isso, velho Caralho, velho Ele vai bem devagarzinho, velho Só pra ele sentir o drama, velho Acabou Aqui é do caralho Agora vamos trocar aquele sapato, né Botar a sandália gladiadora Aquela que a mulher conduza Você não sabe se ela vai sair com você Ou se ela vai pra uma batalha em Jerusalém Caralho, como é que é, velho Eu vou ter que usar o negócio aqui mesmo Eu não quero parar Eu não quero pensar nisso Caralho Porra, não dá, velho Não dá Não tem como, porra Seguinte Esse imbecil ficou 40 minutos Nessa parte Pra descobrir que ele tem que matar a medusa Pra depois matar os caras Então eu vou pular Esses 40 minutos De puro nada Ir direto pro Hercules Oh, mano, eu sei da peste Eu não vou Eu não vou julgar Porque eu faria o mesmo Eu provavelmente demoraria 40 minutos Pra descobrir que eu tenho que matar o cara antes Não, filho de quenga Não julgo Essa cara com o Hercules é uma merda, porra É, bicho que só o caralho chegando, velho Não, viado É foda Tomar no cu, meu irmão Não pra rir isso, velho Chatice do caralho Porra, meu irmão Aqui, ô, o cara Até o deficiente tá me enchendo o saco, velho Tô no cu, doido É pra tirar em cima Ô, mira merda Puta que pariu Você mira merda Não vai, ele não Não desvia Quando o cara quer mandar, velho Ah, mas é que ele também, caraca É, bicho que só o caralho enchendo o saco Esse jogo é muito gostoso jogar Ô, meu filho O cara fica meio doido, né, velho Ele fica meio retardado Esse crente, filho da puta do caralho Agora foi, agora vai Vai, 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 vai Joga ele aqui Joga ele na parede Do amor Isso Agora eu e você aqui de testa, né, filho Eu e você, meu gostoso Bateu na costela, amigo Pronto, agora Tá na hora da putaria, hein Vai começar Vou até pausar a música aqui, velho Só pra ver essa zoeira aqui O que vai acontecer, velho Eita É, agora ficou bom Caraca, também tem que ter um braço Pra aguentar esse negócio Agora é só munheca, meu irmão Eu gosto dessa parte do crente aqui Porque ele só, é só munheca na cabeça, meu irmão Nossa, toma um pau também Cuidado, pelo menos um dois muros desse aí de um crente Eu tava fudido, velho Ó, você estaria morto É isso que você estaria Cuidado, meu irmão Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Nossa Nossa Estragou o velório Mas estragou com força Nossa, caixão fechado agora Cuidado, velho Nossa Olha só que Ai, vai Deu até um lag Que briga de irmão é a peste, né Vamos lá, eu quero ver a galera se sustentar aí com dois muros Galera Se vocês quiserem continuação com a parte 4 Comentem aqui embaixo que eu vou terminar esse vídeo E vou fazer várias partes aqui pra vocês Esse daqui, eu acho que ele já deu uma boa avançada Foi muito bem Agora, aquela parte de 40 minutos Naquele momento ali Que o editor avisa a gente que ele teve que adiantar Eu não vou julgar Porque é muito algo que eu faria Eu não sei Pode ser até que eu descobriria Porque assim, a gente sempre pensa Pô, vou matar o mais forte Mas qual é o mais forte? Né? Acredito que Não podemos julgar Faríamos o mesmo Galera, além disso Vai ter logo, logo A parte 4 Mas não se esqueça de curtir De comentar De se inscrever De ativar o sininho Pra não perder as notificações De vídeos novos aqui no canal Que nem mando vídeos todos os dias E ó Aqui em cima eu vou deixar Os cards do episódio 1 2 Beleza? E esse aqui é o episódio 3 E logo, logo sai o episódio 4 Muito obrigada a cada um de vocês Lembrando, live todos os dias Na Twitch E hoje Acredito que a gente vai ter Uma live às 4 horas Então Vamos lá Pra vocês poderem receber As notificações Entre no grupo do Telegram Aqui do grupo Na descrição desse vídeo Tem um grupo do Telegram Que nem mando Pra vocês ficarem sabendo Sempre em primeira mão Os horários que vai sair a live Mas é live todo dia Na Twitch E hoje eu vou fazer a live Mais cedo pra vocês Beleza? Vamos jogar um pouco Um beijo E até a próxima pessoal Tchau, tchau Tchau